Em autoestima já, Mia Tornoblo mostra como o leitor pode se livrar dos medos e fortalecer o autorrespeito. Ao abordar diversas áreas da vida, a autora oferece orientação de como encarar dúvidas e receios de forma positiva, estabelecer, curar-se do estresse e analisar os problemas sobre outras perspectivas. 208 páginas 2010. Legenda Adriana Zanotto